Eu tenho que montar uma palestra. Por onde que eu começo? Eu me sinto inseguro. Ai, meu Deus do céu, é tanta coisa que eu gostaria de falar. Eu não sei como é que eu escolho o assunto. Como é que eu organizo as minhas ideias? Esse é o tema do episódio de hoje. Como montar uma palestra em seis passos extremamente práticos. Vem comigo! Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio de hoje. Você pediu e eu estou aqui com esse tema. Como montar palestras. Não é qualquer palestra, não. É uma palestra de impacto. Em seis passos práticos. Por onde você começa? Como é que você termina? Tudo aqui explicado pra você. E olha só, esses seis passos, eles são tão estratégicos, tão estratégicos, que se você não seguir esse roteiro que eu vou passar, as chances são que sua palestra não vai dar certo. Ô Gida, onde você tirou tudo isso? Eu já ministrei milhares de palestras presenciais, online, dentro de empresas, aberto ao público, dentro da igreja. Então eu sei o que funciona e o que não funciona. Já cometi muitos erros também, mas essa parte a gente deixa pra lá. Eu estou aqui pra encurtar o seu processo de desenvolvimento pra que você não cometa os mesmos erros. E além disso, eu já treinei milhares de pessoas. Empresários, políticos, profissionais da saúde, professores, estudantes, pra também fazerem o mesmo que eu. Então essas seis dicas são extremamente práticas e bora lá. Saiba qual é o seu público-alvo. Dentro do universo online, a gente chama público-alvo de avatar. Avatar não é aquele bichinho azul do filme, não. Avatar é simplesmente uma terminologia técnica que quer dizer qual é o seu público-alvo. Quem é o seu público-alvo? Quem é o seu avatar? Pra quem que você vai falar? É um público jovem? É um público mais velho? É um público que está iniciando no mercado de trabalho? Não? É um público bem experiente que está de repente em fase de mudança de carreira? Quais são as dores que essa pessoa tem? Não dores físicas, mas dores emocionais. Quais são as frustrações? Os medos? Do que essa pessoa sofre no seu dia a dia? Quais são as angústias dela? Quais são os sonhos? Quais são os desejos? Quão mais você souber do seu avatar, do seu público-alvo, maior a sua chance de fazer uma palestra de impacto. Saiba o impacto que você quer gerar. Saiba qual é o resultado final esperado com a sua palestra. Inclusive, na semana que eu estou gravando esse episódio pra você, eu vou pra uma multinacional em São Paulo ministrar uma palestra só para líderes. Então aí já começa a resposta da pergunta da dica número 1, que é você saber do seu público. Mas quando eu vou alinhar com a empresa que está me contratando, primeira coisa que eu pergunto, aliás, primeira não, segunda coisa que eu pergunto, porque a primeira é o público-alvo, é qual é o resultado que eles querem alcançar com essa palestra. Você tem que ter clareza do impacto que você quer gerar. Depois disso, você começa a traçar toda a estratégia, por onde você começa, qual vai ser a sua ideia central, mas só depois de saber qual é o impacto. Inclusive, no Instagram, eu mostro todos os bastidores de eu montando a palestra, de eu ministrando a palestra. Se você não me segue no Instagram, vai lá, diz, lê no esquerdo, porque vale super a pena. E vamos à dica número 3. Arrase na sua comunicação. Você vai ter uma chance de ministrar essa palestra e dessa palestra trazer o impacto que você quer e trazer muitos frutos para o seu negócio, trazer muitos frutos na vida das pessoas que estarão lá te assistindo. Essa é a sua chance. Arrase na sua comunicação. Então, definitivamente, dê um basta em vícios de linguagem. Vícios de linguagem não necessariamente pode ser, né, tá, tipo assim, pode ter um vício de linguagem mais elaborado. Por exemplo, por exemplo, né, eu disse por exemplo. Pessoal, hoje eu vou falar pra vocês sobre 6 passos práticos pra você dar uma palestra. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu não tirei isso da minha cabeça, não. Eu tirei isso de anos dando palestra em empresas. E deixa eu contar uma coisa pra vocês. Não foi só comigo que eu fiz, não. Centenas de alunos, milhares de alunos já usaram o meu método. Então, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Esse método funciona. Obviamente que aqui eu dei uma exagerada em menos de um minuto. Eu disse três vezes a mesma frase. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Mas tem muitas pessoas que têm vícios de linguagem mais elaborados. Não é só um né, um tá, um ok. É uma frase mesmo que ela põe o tempo inteiro no meio dessa palestra. E que, ó... Faz a sua comunicação não arrasar, não ter um impacto. Na verdade, arrasa. Negativamente. Sai de lá arrasado. Uma técnica pra você arrasar na sua comunicação é você contar histórias. Contar a história envolve o público. Pode ser uma história sua, pode ser uma história de outra pessoa, ou até mesmo pode ser uma metáfora. Mas contar a história é uma técnica que super engaja. Porque gera emoção, gera conexão. E falando nisso... Gere interação. Como é que a gente gera interação? Tem várias técnicas. Eu ensino tudo isso de forma muito profunda no meu curso online, Efeitual Apresentação. Mas aqui eu já quero te ensinar algumas coisas. Primeira delas é você fazer perguntas que envolvam a sua plateia. Segunda delas é fazer a sua plateia imaginar aquilo que você quer. Terceira é você utilizar de recursos criativos. Slide de forma criativa, músicas, cenas de filme. Tudo de forma criativa que traga a pessoa pra esse universo mais emocional, mais interativo. Saiba orquestrar a sua apresentação de forma poderosa, de forma impactante. Nós começamos com a introdução. A introdução é curta. Nós vamos pro assunto central, ele é mais longo. E nós finalizamos com a conclusão, que também é curta. Tem gente que fala assim, e pra concluir? E aí fala mais 30 minutos. Não, conclusão ela é breve. Conclusão ela é curta. Então dicas pra você fazer uma introdução. Tem vários vídeos no canal do YouTube que eu falo sobre isso. Vale a pena você se inscrever, se você ainda não se inscreveu no meu canal. Inscreva-se, clique no sininho, porque toda vez que tiver vídeo novo você vai ser notificado. E deixa os seus comentários com o que você gostaria que eu falasse mais. Quer que eu fale mais sobre introdução? Deixa aí, hashtag introdução. Mas tem outros vídeos aqui no canal que eu falo, inclusive, como é que você monta e o que você não faz numa introdução. Mas a dica que eu quero passar pra você aqui agora é a seguinte. Quatro pontos-chave pra sua introdução. A primeira é você gerar interação. Você tem que interagir com o público logo de início, saudando, nem que for simplesmente dizendo um bom dia. Escolha qual emoção você quer passar no bom dia, no boa tarde, no boa noite e interaja. Você pode, como eu falei, fazer algumas perguntas. Por exemplo, imagina que a gente tá numa palestra presencial e eu faço a seguinte pergunta. Quem aqui já assistiu alguma palestra minha, alguma vez, levanta a mão pra eu saber. Quem aqui é a primeira vez que me vê, que me assiste, levanta a mão pra eu saber. E se é no online, como é que a gente faz essa interação? Exatamente como eu fiz no vídeo de hoje, pedindo pra você comentar. É a sua primeira vez? É a segunda? É a terceira? Inclusive, não comentou ainda não? Deixa aqui seus comentários. Quanto mais eu souber de você, mais específico é o conteúdo que eu trago pra você. Segunda coisa pra você fazer na sua introdução, e lembra que a introdução é o momento que você tem pra ganhar o público. Em menos de 30 segundos, na verdade, em menos de 3 segundos, segundo a psicologia, você já foi julgado pela pessoa. Se ela vai, de repente, gostar de você e te dar a atenção dela ou não. Mas você tem 3 minutos de fala pra ganhar a atenção, a benevolência e a docilidade das pessoas. O que você precisa fazer é uma introdução poderosa mesmo. Segunda coisa pra você fazer na sua introdução é dizer qual é a promessa. Nesse vídeo de hoje eu falei pra você, qual é a promessa desse vídeo? O que você ia ter nesse vídeo? Então, na sua introdução, você também tem que fazer a sua promessa. Mas você não vai dizer, eu prometo que... Não, você vai falar pra pessoa qual é a transformação que ela terá ao assistir a sua palestra. Terceiro ponto que eu quero destacar é, conte história. Logo na introdução você pode contar a história. E eu também fiz isso aqui hoje. Eu falei, olha, eu já dei palestras em tal lugar, eu já treinei tantos alunos. Então, logo na introdução, você conta um pouquinho de história, já passa essa emoção. E essa, inclusive, é uma estratégia de passo número 4 de uma introdução. Passar a autoridade sem arrogância. Eu poderia ficar falando assim, porque eu sou psicóloga especialista, blá, blá, blá. Porque eu já atendi X multinacionais. Porque eu já... Isso não gera interação, nem conexão logo na introdução. Você faz isso de uma forma mais sutil, passando ali a autoridade. Depois que você fez a introdução, tem outras técnicas, mas por hoje tá bom. A gente vai falar do assunto central. O seu assunto central tem que ser envolvente. Então, você tem que usar gestos, você tem que passar emoção, você tem que se conectar com a audiência, você tem que dar exemplos. Lembra que o assunto central é o momento que você vai mais... Que vai mais demandar sua energia pra convencer a sua audiência daquela única ideia que você quer passar pra eles. Então, a gente vai para a conclusão. Na conclusão, é importante você envolver a emoção e a ação. A pessoa que acabou de te assistir, ela tem que fazer algo. Dentro do universo online, eu chamo isso de método CAI. Que é chamada de ação imediata. A pessoa que acabou de te ouvir, de te assistir, ela tem que fazer alguma coisa. Então, ela tem que deixar o like no vídeo, ela tem que deixar um comentário, ela tem que se inscrever no canal, ela tem que compartilhar o vídeo. Inclusive, se você acredita que esse conteúdo possa contribuir na vida de outras pessoas, compartilhe esse vídeo. Acabei de usar o método CAI. Então, na conclusão, a gente faz justamente a pessoa entrar em ação, fazendo algo que você queira. Depois que você fez toda a sua palestra, eu vou passar pra você agora qual é o passo número... Esqueci. Seis. Chegamos no passo número seis, ok. Melhoria contínua. Hoje melhor do que ontem, hoje melhor do que ontem, hoje melhor do que ontem, sempre. Terminou de fazer a sua palestra, pergunte-se duas coisas. Uma, o que ficou muito bom que você vai manter. Duas, o que você vai fazer pra ir pro próximo nível. Lembra, o que te trouxe até aqui, não necessariamente é o que vai te levar pro próximo nível. Então, esse processo de melhoria contínua, ele é muito precioso, muito importante. E se você ainda tiver alguém de confiança ali, na sua audiência, na sua plateia, no seu público, pergunta pra pessoa. Fulano, eu quero que você me diga, o que foi bom pra eu manter e o que eu posso fazer pra ir pro próximo nível? É exatamente isso, por exemplo, que eu faço com os meus alunos de mentoria. Eu assisto os vídeos, as palestras que eles gravam, ou quando é no presencial, e eu trabalho esses dois aspectos. O que você vai manter? E melhoria pro próximo nível. E esse é o passo número 6. Você tá no processo de melhoria contínua, eu também estou, e todos os dias é assim. Hoje melhor do que ontem, hoje melhor do que ontem, sempre. E falando em melhoria contínua, tem aqui vários outros vídeos que eu quero sugerir pra você, dentro do canal. Aproveita esse conteúdo, se desenvolva, porque hoje melhor do que ontem, sempre. Então escolha qual desses daqui mais tem a ver com você, bora assistir e continuar seu desenvolvimento. Beijos, fique com Deus e tchau!